É importante lembrar que quatro vítimas do acidente registrado em Igarapé são da nossa região. O acidente foi Igarapé, mas essas vítimas são aqui da nossa região, não é isso aqui? São de Teoflotone, no Vale do Mucuri. Fantônio Pesso e Vitor Cui foram até o local onde o velório está sendo realizado nessa quarta-feira e contam detalhes aqui. O Fantônio vai contar pra gente onde é que será realizado o enterro, não é Fantônio? O enterro das quatro vítimas acontece no cemitério municipal João Gabriel da Costa, no bairro Doutor Laerte Lender. O velório acontece numa capela no bairro Marajoara e daqui os quatro corpos saem para o cemitério. Acompanhados de parentes e amigos vão percorrer várias ruas da área central da cidade e o clima é de muita tristeza e comoção. A família pediu para que a imprensa se afastasse, para que pudessem ter tranquilidade de se despedir das vítimas. Clima realmente de muita tristeza. Nós conversamos com alguns amigos da família que estavam muito chateados, muito tristes. Pessoas que acompanharam a vida do casal e ficaram transtornados também com a forma como esse acidente aconteceu. Logo mais do MG Record, mais detalhes a respeito das despedidas às quatro vítimas desse acidente na BR-381, na cidade de Garapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens de Victor Quif, Antônio Peço, para o Balanço Geral. Legenda Adriana Zanotto